Bruxa já está falando, bruxa é duas coisas, ou é maldição familiar ou é bruxaria, ou seja, ele sonhou com uma bruxa dentro de casa e com um caldeirão. Então, pode ser as seguintes coisas, ou é uma maldição hereditária que está preparando alguma coisa, ou é uma macumba que alguém está fazendo para você. Esse caldeirão aí quer dizer que ela está preparando alguma coisa, entendeu? Sonhou com bruxa, bruxaria, mas mulher escabelada que também parece com bruxa é maldição hereditária. Então, tem que ver os detalhes para saber qual é dos sonhos, qual o sentido, se é bruxaria que estão fazendo para você, caldeirão, ou é uma maldição hereditária que está preparando alguma coisa. Seja uma coisa ou outra, é ruim. O sangue de Cristo tem poder para te dar vitória. Então, você tem que reagir. Você não pode ficar com medo, não. Você tem que falar com ela, vai embora, você não vai preparar nada aqui, você não prepara nada aqui. O que prepara é o Espírito Santo. E você tem que ver aonde ela estava falando, né? Fazendo lá com o caldeirão. Aí você vai lá no lugar aonde você sonhou e você mete fogo para cima. Oh, bruxa safada do inferno! Sangue de Cristo tem poder, maldita! Você não vai mandar na minha vida, nem vai me prejudicar em nada, porque eu sou do Senhor Jesus. E se você notar que é a macumba, então volta para quem te fez. Volta! Aí você tem que falar com autoridade. Volta! Ou, se for maldição, você diz, está anulado em Cristo Jesus toda obra de maldição na minha vida, porque eu não aceito nenhuma herança maldita em minha vida. e se proteja através do voto, fazendo um voto de caridade, você pode se proteger dela. Essa bruxa é muito séria, tá? Ela não está aparecendo porque ela quer assustar você. Ela está aparecendo porque ela está dizendo, eu vou tentar destruir, eu estou preparando alguma coisa aqui para você. Por isso que ela aparece com o caldeirão, tá? Agora, os detalhes vão entregar se essa bruxa é uma maldição, vinda do seu pai, da sua mãe, ou de você mesmo, ou é uma macumba. Então, tem que ver os detalhes aí. Ela estava onde? Dentro da sua casa? Estava na sala, na cozinha? Foi um sonho do meu primo, pastor. Pronto! Então, o seu primo, ele tem que saber que tipo, aonde é que foi? Se foi na sala, se foi na cozinha, que era um sonho muito preocupante. Mostra que existe algo espiritual do mal, preparando algo para ele. E ela não está brincando, não. Geralmente, ela não brinca. Isso pode ser um acidente, uma doença, uma separação. Ela está preparando algo, por isso que ela aparece com o caldeirão lá. Geralmente, é maldição. Mas também pode ser uma macumba braba que botaram em cima dele. Então, você diz para ele, lembrar o lugar onde apareceu a bruxa. Ele vai lá, numa hora que não tiver ninguém observando, para não dizer que ele é doido. Então, você, ele diz assim para a maldição. Olha, fala com ela, pode falar que ela vai ouvir. Porque se ela apareceu para você, se ela apareceu para ele, então é uma ligação entre a maldição e ele. Então, você, em nome de Jesus, repreende e ordena que todo o mal caia por terra pelo sangue de Jesus. Fala com autoridade, tá? Não é para te assustar. Ela está avisando que vai atacar. Que já está atacando. Ela está preparando algo. Mas o sangue de Jesus tem poder, tá? Veja aí no nosso canal, sonhar com bruxa. Jói Uso de Assis.